Um artista magnífico, eita vida, um gênio insuperável, um homem que viveu intensamente todas as suas paixões, Antônio Fagundes é Vila Lobos. A massa é horizontal, o público é vertical, mas o povo, pelo menos o povo brasileiro, é diagonal. Jovem, audacioso, arriscava tudo pelo simples prazer de viver. É isso, seu Vila Lobos, rasga o coração! Marcos Palmeira é Vila Lobos. Quem vem de baixo como eu, meu cara, tem que varar com fé, porque tá indo contra a gravidade. Ou vamos nós dois viver juntos já, já, ou eu vou sozinho pros quitos do inferno. Dessas cascatas e cachoeiras que sairá o som, que irá salvar a terra. Uma chance pra deixar de matar, criar tudo que vem lá de fora, e criar uma coisa nossa, nova, brasileira. Me dá, me dá. Cinco minutos com esses 40 milhões cantando juntos, estava tudo resolvido assim, ó. Da Vita Nela! Política, economia, fome, tristeza, burrisco. Vila Lobos enfrentou todos os seus desafios com a força de um vencedor. Ninguém pode tocar essa música. Só com três mãos e eu só tenho duas, Vila. Eu tenho medo. Medo dela. É no mínimo engraçado você me falando em recomeçar. Quando você voltar dessa viagem, eu não vou estar mais aqui. Canalha! Cascadroça! De repente você se esconde toda, Lucília, hein? Vila Lobos, uma vida de paixão. Um filme de Zelito Viana. Com Ana Beatriz Nogueira, Marieta Severo, José Wilker e Letícia Spiller. A história de um brilhante artista e de sua grande paixão de viver. Vila Lobos, uma vida de paixão. Tchau, Tchau.